Ei, o que está havendo com você? Com esse semblante de dor, dizendo que não quer viver A angústia tomou conta e invadiu seu coração Não faz isso não, meu filho Ei, olhe pra trás e lembre das promessas que eu te fiz Está chegando a hora, sou teu Deus e vou cumprir Tenha calma, continue caminhando e confiando em mim Eu te esforço, meu filho Eu te ajudo Meu filho, eu te sustento Em meus braços, te alimento Meu filho Na tua fraqueza, sou tua força Eu sou teu escudo e nada poderá te destruir Não temas, meu filho Siga em frente Pois tua vitória garante de estar em minhas mãos Ei, não foi por acaso, filho, que eu te trouxe até aqui Não entre em desespero, sou teu Deus, cuido de ti Tenha calma, continue caminhando e confiando em mim Eu te esforço, meu filho Meu filho, eu te ajudo Meu filho, eu te sustento Em meus braços, te alimento Meu filho, eu te sustento Meu filho, eu te sustento Na tua fraqueza, sou tua força Eu sou teu escudo e nada poderá te destruir Não temas, meu filho Senhor, siga em frente Pois tua vitória garante de estar em minhas mãos Na tua fraqueza, sou tua força Eu sou teu escudo e nada poderá te destruir Não temas, meu filho Não temas, meu filho Siga em frente Pois tua vitória garante de estar em minhas mãos Em minhas mãos Eu sou teu escudor Que eu sei Se muince Ou meu filho, eu construí Como você não tem lights